Sim, os jogadores estão envolvidos, eles sabem o que é preciso fazer. Como outra vez eu falei, é uma questão de a gente saber, tomar consciência do que tem que fazer e executar. A gente já estava sabendo o que fazer e a gente está conseguindo executar agora. Foi um jogo muito difícil, não foi fácil, 3 a 0 no final parece que foi um jogo fácil, mas não foi. O Botafogo teve uma boa participação, então a gente tem que também valorizar que teve um adversário forte do outro lado. Tiago, é o segundo jogo que você coloca no ano, segundo tempo, e no jogo contra o Santos, você deu um passo para o ligado da liveira. Ou eles com um pouco menos, um minuto e ele fez o gol. Como você trabalha com isso? Vira um talismã no time ou por jogar bem, por entrar bem, pode voltar ao time? Para mim fica muito claro que isso daí é a força do plantel, é a força do grupo, onde desde lá de trás eu falei que a gente tem que ter mais do que 11 titulares e a gente precisa de todo mundo para conseguir fazer uma campanha boa. A estratégia era manter aquilo que a gente vinha fazendo com alguns detalhes, deixar o Lindoso jogar um pouquinho menos e a perda para eles, isso foi importante ali. Mas o nosso time mantém o nosso padrão, principalmente a gente impor o nosso jogo, que é aquilo que a gente vem fazendo bem, defendendo, atacando e ter tanto a capacidade de construir com posse de bola, quando também conseguir uma velocidade de contra-ataque. Boa noite, Thiago. Uma atuação muito consciente do Atlético hoje. No primeiro tempo, mais posicional, o time um pouco mais atrás, no segundo tempo, buscando muita velocidade no campo de defesa do Botafogo. É esse tipo de atuação que você quer manter para a equipe, credenciar o Atlético para a vida do time brasileiro? Com certeza. Eu acho que a gente passou por momentos de dificuldade após a Copa, que é a questão da reconstrução do time, e devagar a gente está conseguindo encontrar esse padrão ideal, que é ter uma defesa sólida e um ataque produtivo. Eu acho que isso é só consequência de trabalho, de treino e de jogo que a gente consegue, e terminar o primeiro turno na quinta colocação mostra que tem um trabalho acontecendo, mostra que os jogadores estão empenhados e são jogadores de qualidade. Devagar, vamos pontuar jogo a jogo e ver onde a gente pode chegar. Agora, Thiago, eu estou observando esse vídeo. É tão bom porque teve treinador para... Não, não sei. É bom treinador. Esse meu campo, você vai estar travado para falar, né? Porque a gente observa aí, rapaz, quem entra é cada um por um recado. Isso é muito importante. A gente precisa disso. É um campeonato muito competitivo. Já aconteceu agora de termos um cartão, um terceiro cartão, né, para o Zé Welleson. É um jogador suspenso. A gente precisa de um grupo forte, né? A perda do Blanco que aconteceu, a perda do Adilson e a ausência deles por um período fizeram falta. E devagar a gente consegue reconstruir, remontar o time. Isso é difícil, sempre é difícil. O Campeonato Brasileiro é competitivo e precisamos de um plantel com um bom número de jogadores de qualidade. Tchau. Uma vez. Bem... A gente sabe que o diferencial que o time se manter ou atingir as primeiras colocações, que está pedindo, são as vitórias fora de casa, né? A vitória fora de casa é quase uma obrigação. A vitória fora de casa eleva a posição, pontuação. Estava te preocupando do fato que o time não estava vencendo fora de casa? Foi só a terceira vitória fora de casa no campeonato? Pós Copa do Lúcio, você tinha tido três jogos e não tinha vencido fora de casa. Você acha que agora, com essa vitória fora de casa, que não vinha tanto com consistência, pode ser uma retomada aí de briga? Eu acho que temos colocado isso aí. Sim, acho que é uma vitória que mostra, que confirma que a gente fez um bom jogo, mas que em outras partidas ainda fora de casa a gente também teve oportunidade de pontuar bem. No mínimo um empate, em jogos recentes contra o Palmeiras. Por pouco ali a gente não venceu o Bahia por dez segundos. Então, são resultados que mostram que a gente teve chance. Eu fico feliz porque a gente confirma. Preocupado eu não estava, porque eu sabia que a gente estava jogando bem e que isso ia chegar. Mas a gente é claro que lamenta, torce muito, trabalha, dá muito duro para conseguir fazer isso acontecer. Esse foi um dos trunfos sim, mas eu vejo que o principal trunfo foi o empenho dos jogadores e a consciência dos nossos jogadores em jogar esse jogo. Eles sabiam o que tinham que fazer e tiveram concentração e desempenharam uma boa partida para conseguir chegar nesse resultado.